Olanda é a infestação do Corinthians. E o time do povo chegou. Vivo por você, vivo por você, corinthians! Sei que o sofrimento não vai parar, Mas me parece que eu sempre entarei aqui, Sou louco por ti, corinthians! Corinthians para sempre é o que nós iremos dizer, É a fria o bando de novo do Timão, Que eu já falei, pode ganhar, pode perder, Corinthians para sempre! 예! Leia 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 leia! dispute! O que eu vou falar sobre você?